Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Museu de Imagens do Inconsciente tem esse objetivo, o estudo do funcionamento da psique em profundeza. Três pessoas atacaram a psicose, Freud e Jung e Nisse da Silveira. Ela era apaixonada por Jung. A doutora Nisse tinha um grupo de estudos do Jung que era uma efervescência cultural muito grande, onde passaram as pessoas mais importantes, mais interessantes da área da cultura. Nisse fez um trabalho apreciável e igualável, no sentido mais profundo, ao de Francisco de Assis e de Madre Teresa de Calcutá. Ela deu sentido à minha vida, ela fez a minha vida ser mais bela. E todo dia eu agradeço de o meu destino ter caído e conhecido o Manisa da Silveira. A morte será a minha grande e última aventura. Boa aventura.